Oi gente, eu não é com vocês, estou no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês a minha bebê nova Porque eu tô fazendo suas pentes, vocês já sabem pelo título que é Mas, gente, eu tô muito feliz, não é só a minha bebê nova É a bebê nova de vocês também Eu vou mostrar pra vocês qual a câmera é Além de, vou mostrar pra vocês a caixa, o que vem dentro Vou mostrar tudinho pra vocês E no final do vídeo, que tem que ficar até o final Pra vocês verem os takes que eu fiz com ela Só pra mostrar pra vocês, eu fiz vários takes bonitos Com zoom, pra vocês verem o foco Eu gravei pra vocês quando eu tava recebendo a câmera Que tava lá na casa do meu pai E o entregador chegou e eu não sabia se era a mesma câmera Então eu e meu irmão ficamos olhando lá em cima da janela Olhando meu pai lá, pegando a câmera e tal Não sabia se era Mas eu gravei tudinho pra vocês, a maior alegria Eu nem sabia que eu tinha gritado tanto Eu também gravei abrindo Então volta aí um pouquinho no passado Pra vocês verem como que foi Será que é? Eu não sei Eu não sei Eu tenho que ver a caixa Se for uma caixinha É É uma caixa É uma caixa É muito lindo, é muito lindo, eu nem senti nada, então dá como é que mexer Porque tá sem bateria, né? Como é que eu vou ligar ela? Está aqui, está aqui, ó, 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 opa Então se você ficou feliz por eu ter ganhado uma câmera nova, porque não é só pra mim, né, gente? A câmera vai ajudar muito nos vídeos, então já deixa o like, se inscreve pra você ver agora o canal com alta qualidade Então, gente, essa aqui é a câmera, ela é a Sony A5100 Tem Sony 6300, assim, eu até ia comprar uma mais avançada, só que essa aqui, ela não tem aquele olho E as mais avançadas tem Tendo olho, eu não consigo levantar o visor todo Então não seria jogo pra mim, porque eu não ia conseguir me enxergar, eu gosto de gravar vlog e tal, me vendo, né? Então eu comprei essa mesmo Eu comprei ela no Mercado Livre, porque como ela é modelo antigo, não vende em qualquer lugar, só achei no Mercado Livre mesmo Mas eu vou inverter a câmera aí pra vocês, pra mostrar certinhos detalhes, a caixa, então por aí Ela é assim Flash que ela tem Aqui tem coisa de zoom e também pode dar o zoom aqui na lente Aqui tem uma tampinha E aqui levanta o visor Olha, gente, é lindo Eu não sei mexer muito nela, só o básico Mas pode ter certeza que a cada vídeo eu vou estar sabendo mexer mais E aqui a caixa, ó Bateria Ainda quero comprar aquele... Aquele gorila pod, sabe? Que é um mini tripé Eu quero comprar Quero comprar uns pelinhos aqui pra colocar no microfone Vem um carregador É o cabo Aqui, cabo USB Conecta aqui na caixinha E liga na tomada E vem um adaptador de tomada Que tá aqui que eu tirei pra vocês, ó Veio três manuais Na verdade, quatro Aqui veio dois juntos Um manual em inglês Em chinês, eu acho E outro em espanhol E atrás é português Eu gostei muito disso, gente É um dia E aí tem todas as câmeras Todas as lentes Bolsa Muito legal esse folheto aqui O vendedor me mandou até um cartão de memória Dezesseis De brinde Mas depois eu quero comprar um maiorzinho, né? E também Veio uma alça Que que eu tenho que fazer Olha aqui Olha que linda Liguei ela aqui pra vocês Aqui da reflexo da gente aqui, ó Olha, me seguiu minha luz O espelho Ó Ah, e outra coisinha É que dá pra trocar a lente Ela é compacta Mas é Dá pra trocar Eu não vou conseguir tirar com a mão Pronto Tirei aqui Ó Dá pra trocar a lente Então se quiser comprar Sei lá Uma lente melhor Ou se quiser comprar a lente de outra marca Tipo da Canon Eu posso colocar um adaptador E colocar a lente da Canon A lente dela É a lente De dezesseis e cinquenta milímetros F3 Ponto Cinco De quatro Ponto Três Megapixels E ela também é touch Não totalmente touch Mas quando você abre o menu Dá pra você tirar foto Clicando na tela É Mexendo no foco Agora eu tô com a câmera ligada Aqui do lado E eu vou colocar aqui na tela A diferença Metade iPhone 5C Que é o que eu gravo aí agora E a câmera que é a Sony A5100 Que eu acabei de falar pra vocês Então vamos lá Deixa eu começar a gravar aqui Pronto Gravamos Os dois já estão gravados Oi Oi Um do lado do outro Ó Tá um do lado do outro Vocês vão ver aqui ó Tô do ladinho E está assim Olha só como que a câmera Tudo parece uma bagunça ali né Olha como que a câmera é É claro que não tá totalmente desfocado o fundo Porque não tem tanta coisa ali atrás E olha como que tá aqui E olha como que tá aqui Então agora eu vou terminar o vídeo com essa câmera Tchau Então gente Eu espero que vocês não gostaram do vídeo Mostrando pra vocês Minha nova filha Então não esquece de curtir Se inscrever Ir lá no meu Instagram Que agora as fotinhos vão tá Ó Chuchu beleza E agora Acompanha aí Os takes lindos Maravilhosos De paisagem Que eu gravei Pra mostrar pra vocês Como mais ou menos a câmera é Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau